O comentarista político João Caires analisou as novas mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil. Acompanhe. Eles invadiram a casa de sua filha, Nathalie, pressionando ela para ela entregar e falar o paradeiro do pai. E o pior, três agentes da Polícia Federal fortemente armados com metralhadoras aos berros, gritando que ela deveria falar onde estava o pai dela para não prejudicar o filho dela. Ou seja, uma criança de sete anos que presenciou esse absurdo, essa operação, essa invasão de domicílio com armas potentes. Uma criança de sete anos na mira de metralhadoras nos agentes da nossa Polícia Federal. Eu fico imaginando as delações. Como é que acontecia? Se a gente vê a Polícia Federal agindo desse jeito. E isso com a autorização do juiz Sérgio Moro, que no primeiro momento não quis fazer a liberação. Mas depois liberou e também do senhor Deltan Dallagnol a pedido do senhor Castor de Matos, um outro procurador da Operação Lava Jato. Então, esse absurdo. Invasão de domicílio, ameaça, fazendo uma espécie de tortura psicológica, ameaçando inclusive o filho de Nathalie, uma criança de sete anos, que presenciou isso tudo. A gente fortemente armado. Não é a primeira vez, né? Tivemos também a invasão da casa do ex-presidente Lula, a chamada condução coercitiva, onde invadiram a casa, reviraram tudo, levaram bens, levaram computadores, levaram tablets e nada se apurou. Assim, um absurdo o comportamento da Operação Lava Jato, um absurdo o que eles estão fazendo. Então, eu fico aqui imaginando o que esses procuradores fizeram com os chamados delatores premiados. Que tipo de pressão psicológica eles fizeram, os delatores, para que eles confessassem qualquer coisa ou confessassem, inclusive, o que os procuradores queriam que eles confessassem. Assim, uma forma de pressão psicológica absurda. Chegamos ao fim, ao cúmulo do absurdo. As autoridades têm que tomar alguma ação, têm que pegar e investigar todas essas questões ligadas ao Intercept Brasil, porque vários meios de comunicação, como eu tenho dito aqui, importantes, têm se aliado ao Intercept Brasil e revelado isso para todo mundo saber. Então, as autoridades competentes têm que tomar atitude. Não podemos admitir que a Polícia Federal haja do jeito que agiu no caso, invadindo a casa de Natália, ameaçando, inclusive, o seu filho de sete anos, justamente para pressionar para que ela entregasse o pai dela. E repito, se fizeram isso na casa de uma pessoa, o que eles fizeram entre quatro paredes para obrigar os delatores a delatar qualquer coisa, a entregar qualquer coisa? Imagine você, uma pessoa presa, lá, querendo sair da cadeia a qualquer custo, sendo pressionada, tensionada, a fazer uma delação premiada nos moldes, nessas táticas de sequestradores. Realmente um absurdo que as autoridades competentes tomem agora posição, investiguem e punam os responsáveis. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.